Olá, meu irmão, minha irmã, sábado, 24 de março, quinta semana, o tempo da quaresma. Vamos refletir o evangelho de Jesus para o dia de hoje. Está lá em São João, capítulo 11, versículos de 45 a 56, e diz assim. Naquele tempo, muitos dos judeus que tinham ido à casa de Maria e viram o que Jesus fizera, creram nele. Alguns, porém, foram ter com os fariseus e contaram o que Jesus tinha feito. Então os sumos sacerdotes e os fariseus reuniram o conselho e disseram. O que faremos? Este homem realiza muitos sinais. Se deixamos que ele continue assim, todos vão acreditar nele e virão os romanos e destruirão o nosso lugar santo e a nossa nação. Um deles, chamado Caifás, sumo sacerdote, em função naquele ano, disse. Vós não entendeis nada. Não percebeis que é melhor um só morrer pelo povo do que perecer a nação inteira? Caifás não falou isso por si mesmo. Sendo sumo sacerdote, em função naquele ano, profetizou que Jesus iria morrer pela nação. E não só pela nação, mas também para reunir os filhos de Deus dispersos. A partir desse dia, as autoridades judaicas tomaram a decisão de matar Jesus. Por isso Jesus não andava mais em público no meio dos judeus. Retirou-se para uma região perto do deserto, para a cidade chamada Efraim. Ali permaneceu com os seus discípulos. A Páscoa dos judeus estava próxima. Muita gente do campo tinha subido a Jerusalém para se purificar antes da Páscoa. Procuravam Jesus e, ao reunirem-se no templo, comentavam entre si. O que vos parece? Será que ele não vem para a festa? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o evangelho de hoje, então, nos mostra a firme decisão dos fariseus, do sumo sacerdote, de matar Jesus. O evangelho de hoje termina com uma pergunta que soa paradoxal e trágica, não é? Está falando da Páscoa e o povo que ia a Jerusalém para a Páscoa dizia O que vos parece? Será que Jesus não vem para a festa? E nós sabemos como foi a festa de Jesus, não é? Foi na cruz. Enquanto todos subiam e esperavam que Jesus fosse para a festa, Jesus se tornou o cordeiro, a refeição da festa. Fez de si mesmo um alimento para a grande festa da humanidade, que é a Páscoa. Que é a passagem do mar vermelho e agora não mais apenas de um mar que se abre, mas das portas do céu que se abrem para nós. Jesus que abriu o mar da morte. Mas o evangelho de hoje, então, diz que a decisão de matar Jesus veio de um milagre que Jesus fez, a ressurreição de Lázaro. Muitas pessoas começaram a acreditar que Jesus era o Messias, porque vira um milagre extraordinário. Lázaro, depois de quatro dias, está vivo, está ressuscitado. E aí, diante desse ponto, os chefes do povo, os fariseus, se viram diante de um drama. Acreditar em Jesus ou perder o templo. Não sei se você reparou isso nessa leitura. Qual é o problema que eles colocam? Olha, se a gente deixa esse Jesus solto aí e fazendo um milagre desse tamanho, todo mundo vai acreditar nele. E o que vai acontecer? Os romanos vão nos invadir e vão destruir o nosso lugar santo, a nação, o templo lá de Jerusalém. Então, veja, meus irmãos, eles tiveram que fazer uma escolha. Se a gente olhar para a nossa vida, nós vamos perceber que todos nós já tivemos que fazer essa escolha e muitas vezes vamos ter que fazer. A escolha é entre seguir Jesus ou continuarmos apegado em coisas boas. Mas Jesus Cristo, muitas vezes, vai nos trazer prejuízo. E eles entenderam isso. Eles não negaram o milagre. Não negaram nem quem Jesus era. Eles simplesmente amavam de paixão o templo, a nação, os costumes, os rituais, a tradição que viviam. E não quiseram perder isso por causa de Jesus. E eu sei que você já tem experimentado isso na sua vida, meu irmão. Por causa de Jesus, você vai precisar perder coisas. Por que é que muitos de nós não damos um passo de conversão decente nessa vida? Por que eu vou perder um amigo, eu vou perder dinheiro, eu não vou ganhar mais. O que vão dizer, o que vão pensar. Assim como aquele povo e aquele Caifás tinha lá o seu lugar santo. Quantas coisas a gente meio que santifica, não é? Idolatra e a gente não pode perder aquilo. Jesus não toca aqui. E nós vamos ficando pela metade. E aí, então, eles escolhem matar Jesus. Melhor que ele morra por todo mundo ao invés de todo mundo sofrer. Sacrificaram Jesus para salvar um templo. Sacrificaram Jesus para salvar o status. Sacrificaram Jesus e tudo que Jesus poderia fazer pelo povo para salvar a si mesmo. Porque é aqui que está, né, Caifás, sumo sacerdote. Se o templo cai, você vai rezar suas missas onde, né? Vamos dizer assim. É aqui que está também, meus queridos. Se o templo santo cai, esse povo todo fica meio que desempregado, né? Pensemos nisso hoje, meus irmãos. Será que não estamos, e muitas vezes não acabamos, sacrificando Jesus, a graça, a unção, tudo que ele poderia fazer em nós e através de nós, por medo de perdermos? Por que nos apegamos em tantas coisas, inclusive algumas coisas até boas e sagradas, mas fazemos isso ficar maior do que Jesus? Pensemos sobre essas coisas e permitamos de verdade que o nosso coração creia em Jesus, sem medo daquilo que vamos perder. Porque ainda que percamos tudo, vamos estar ganhando o Senhor e isso vale a pena e isso compensa todas as coisas. Deus abençoe você, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.